Olha o portão da felicidade, olha aí, olha! Esse sorvete aqui é muito famoso aqui no Magic Kingdom Ele tem embaixo aqui, olha, é suga de abacaxi e em cima é sorvete de creme Hum, é uma delícia, hein? Bora tomar isso aqui agora Aí o nome desse sorvete é Dolly Whip Não fica aqui atrás, olha! Bem perto aqui do aladinho aqui, olha! Então, olha! Maravilhoso! Então vamos fazer essa receita que é muito fácil É nível easy, a piece of cake, ok? Então vamos lá! Você precisa de duas bolas de sorvete de creme 100 gramas daquelas polpas de fruta de abacaxi E já o suco gelado de abacaxi, ok? Então vamos lá! Vou pegar aqui o liquidificador Vou colocar as duas bolas de sorvete de creme Muito bem! E agora vamos colocar a polpa de abacaxi Pronto! Agora é só bater e eu já volto Bom, estou de volta, eu coloquei aqui dentro do saquinho para poder fazer, aliás, tentar fazer aqui em cima do copo como se fosse um sorvete de maca Então a gente vai cortar aqui a pontinha Aí depois a gente coloca aqui no suco Pronto! Agora a gente coloca aqui o nosso canudinho E está feita a receita Agora vamos ver se ficou bom, né? Ficou bom mesmo! Gente, ficou delicioso! Faça em casa! E se vocês fizerem, coloca aí no comentário, beleza? Então é isso aí! Eu espero vocês no próximo vídeo Um abraço a todos e... Fui! Nossa, ficou bom pra caramba! Ficou bonito, olha isso! Ficou bom pra caramba!